É exatamente nessa hora que você se sente um bosta ao perceber que um dos maiores carnívoros do mundo sabe mais de física do que você. Quando você tem 800 quilos e vontade zero de tomar um banho com a Frozen, se deitar sobre o gelo diminui a pressão e a chance da superfície se romper. Mas vamos falar da parte boa, aquela que você desbloqueia novos medos. Ursos polares são um dos poucos animais que caçam humanos e brincam com seus corações como se fosse o Jeffrey Dahmer. Ursos polares são cães farejadores com esteroides e anabolizantes na mente. Eles podem farejar uma foca a mais de 10 quilômetros de distância ou até um metro abaixo do gelo. Existem muitas formas de você sobreviver ao encontro com carnívoros mortais. E no caso dos ursos polares, você deve tirar lentamente cada peça da sua roupa. Mas, Iago, eu não vou à academia tem muito tempo. Não tem problema, o urso é bastante curioso e se distrairá com as suas roupas. Não com isso que você chama de corpo. Brincadeira, tá? Você só tem que se lembrar que os ursos polares vivem no polo. Pode ser que você comece a correr como vê o mundo no quintal do Jack Frost com o ursinho polo albino correndo atrás de você.